Olha só, presta atenção nessa notícia, olha só o perigo. Em Araçuaí, no Vale do Jequitionha, o Corpo de Bombeiros fez a captura de uma cascavel, onde ela estava em uma unidade de saúde da região central de Araçuaí. E o Fantone Peixe, que está em Teoflotone, conversa com a gente sobre esse caso, Fantone. É, meu amigo Saulo Bernardo, que susto, você já imaginou? Essa cascavel, ela estava no bairro Santa Tereza, próximo ao CISMERGE, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Jequitionha. Essa unidade de saúde, ela recebe pacientes, alguns de madrugada, chegam cedo, por conta do deslocamento das cidades circunvizinhas. Essa unidade, ela atende uma população de quase 11 municípios vizinhos de Araçuaí. E aí, o momento em que os militares do Corpo de Bombeiros foram chamados por um vizinho, que percebeu a cobra na calçada, por onde passam os pacientes. E aí, com aquela destreza, aquela técnica toda especial, os militares do Corpo de Bombeiros de Araçuaí, eita, mas que esse pessoal do Bombeiro de Araçuaí está trabalhando, viu? Conseguiram capturar, olha aí, Saulo Bernardo, uma cobra de um metro e meio, um metro e meio de cascavel. E aí, Saulo, até semana passada, eu tinha como meu especialista em cobras aqui o Vitor Cui, menino criado lá no Malacacheta, entendi de cobra. Mas aí, essa semana, ganhei mais um reforço aqui. A Isabela, a Alessandra Garcia, que eu insisto em chamar o nome dela de Isabela, mas a Alessandra Garcia me deu uma aula hoje de cascavel. Então, ela disse que realmente a cascavel é uma cobra bastante venenosa. 8% dos acidentes no Brasil que acontecem com serpentes são ligados a uma cobra cascavel, aquela que tem o chucali que fica balançando, né, pessoal? Mais venenosa do que a cascavel é a cobra coral, e é muito típica da região de Araçuaí, por quê? Região muito quente, e aí, o importante é o morador ter feito o contato com o corpo de bombeiros para capturar a cobra foi, depois de colocada no local tranquilo, ela foi levada para um outro ambiente seguro, para o seu desmovimento, ela tem um metro de comprimento, então, presumo-se que ela possa chegar até um metro e meio, mas, olha, só um metro aí já dá para colocar medo, viu, Saulo? Você teria coragem, Saulo, de pegar essa cobra aí, capturar essa cobra? Claro que não, né, Fantoni? Só se você fosse na frente, você que é especialista, você, Vitor, que é especialista nesse assunto aí, você que já cobriu muitos casos assim, se você fosse na frente, eu esperaria você chegar com ela. Eu, não. Obrigado, viu, Fantoni? No próximo caso de cobra, eu vou ser voluntário, viu, e eu vou te chamar para que você vá junto comigo. Tá certo, então. Obrigado, Fantoni, pela sua participação.